Olha, você que continua comigo em várias partes do país e pela Record Internacional, uma outra mulher é vítima de abuso nos trens de São Paulo. Ela diz ter sido atacada num trem da CPTM. Ela tem 26 anos e conta como tudo aconteceu. Veja só. O sentimento de uma mulher que foi vítima de um maníaco. Eu me senti suja, eu me senti... um pouco de revolta por eu não ter feito nada, por eu não ter tido reação. Porque nesse momento a gente não tem reação nenhuma. Então nós estamos lá, nós estamos vulneráveis dentro do trem. Ela está traumatizada. Diz que nunca vai esquecer as palavras ditas pelo homem. A primeira vez eu pedi para ele sair, ele falou que não iria sair. Quando nós saímos, aí ele pegou e virou para mim e falou. Ele falou bem assim, você não sabe com quem você está mexendo. Tudo aconteceu dentro de um dos vagões da CPTM. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a mulher de 26 anos, sempre faz o mesmo trajeto. Entre as estações de Guaianazes e a do Tatuapé, era por volta de 8h30 da manhã. A viagem que a mulher fazia durava em torno de uma hora e meia. Ela fez o que tinha o hábito. Entrou na estação e seguiu para dentro de um dos vagões. Ela viu que havia um grande movimento de pessoas e por isso não se importou. Entrou no vagão e ficou em um canto, escutando música através de fones de ouvido. Se encostou em uma lateral. E foi justamente neste momento, depois de vários minutos, já durante a viagem, que ela olhou para trás e viu o homem com o zíper da calça aberto. Foi muito rápido. Ele não chegou perto de mim, ele não passou a mão em momento nenhum, porque eu teria sentido. Ele se aproximou de você justamente com esse intuito. Sim, sim, ele sabia o que ele estava fazendo. Porque para a pessoa chegar a manchar a calça da outra pessoa, ele sabia. A reação da vítima foi uma só, pedir por ajuda. Mas foi nesse momento que, mais uma vez, ela se surpreendeu. Ninguém que estava por perto ajudou para afastar o homem. A vítima se sentiu indefesa. Mas como ela percebeu que se ela não agisse, ele iria fugir impune, a mulher segurou o homem e aguardou o fim da viagem para chamar a polícia. Eu peguei ele pela blusa e falei, não, você vai descer comigo. Ele falou, eu não vou. Eu falei, você vai descer comigo, eu vou chamar o guarda e vou parar o trem. Logo que o trem parou, ela desceu e chamou os seguranças da estação. Mas como havia poucos guardas e muita gente em volta, o abusador conseguiu puxar a jaqueta que usava, se soltar e fugir. Na hora que nós estávamos chegando um pouco mais próximo dos guardinhas, que eu chamei eles, o rapaz se soltou de mim, ele bateu na minha mão, se soltou e desceu correndo. Eu gritei, os guardinhos, o guardinha ainda tentou ir atrás dele, nós tentamos, olhamos a estação inteira, reviramos e não encontramos ele. A mulher tem vergonha de mostrar o rosto. Perdeu o dia de serviço. Está traumatizada. Contou para poucas pessoas tudo o que aconteceu. Mas se lembra de todos os detalhes do rosto do maníaco. E afirma que ele estava bem vestido, acima de qualquer suspeita. Ela ainda acredita que ele a tenha visto chegar na estação e foi atrás com a intenção de abusar dela. Eu tenho quase certeza que ele já deve ter feito isso várias outras vezes. Porque ele esperou no momento que eu estava distraída, no momento de distração, para poder fazer isso como se eu não viesse a perceber, né? Então, ou seja, ele já estava acostumado a fazer isso. Não foi a primeira vez, isso eu tenho certeza. Ainda na estação, a mulher procurou um policial. A intenção dela era registrar um boletim de ocorrência. Ela foi até a delegacia orientada. E lá, ela teve mais uma surpresa negativa. Isso porque, segundo a própria vítima, e consta no boletim de ocorrência, o caso foi registrado como importunação ofensiva ao pudor. Mas, na verdade, ela reclama. Diz que foi vítima de algo ainda mais grave. Quando eu cheguei na delegacia, eles perguntaram se eu realmente queria fazer o BO. Porque não ia dar em nada. E eu falei que eu queria, sim, que eu fazia a questão de fazer e que eu ia levar esse caso adiante. Ele ainda falou para mim ficar quieta, até mesmo por não me constranger, para não me constranger mais. Porque diversas pessoas poderiam interpretar de formas diferentes. Porém, o que eu falei foi... Falei, não, eu vou levar esse caso adiante, sim. A roupa que ela usava foi guardada e ela espera que seja periciada, para que o homem seja identificado. A mulher decidiu romper o silêncio, contar do abuso que sofreu. E luta para que o caso seja investigado com apenas um objetivo. Que mais mulheres não passem pela mesma situação. Mas eu já não me sinto mais segura, eu já não me sinto mais protegida. Então, eu não consigo entrar no trem e não ficar imaginando que isso pode vir a acontecer. Tanto que, por onde eu estou passando, que eu vejo algumas pessoas, mulheres, distraídas, eu procuro estar dando um toque, porque é se aproveitar do momento de fraqueza da gente, né? O momento de distração. Isso é legal.